E aí, você que trabalha com vendas, já ouviu aquela frase? Tô só olhando, tô só dando uma olhadinha, sabe o curioso, aquele bendito curioso. E aí, o que você faz quando você tá tentando vender algo pra alguém e você escuta essa frase? Seja um lead que gerou através de alguma ação de marketing ou mesmo pessoalmente, qual é a sua reação ao ouvir essa frase? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O que você faz com o lead curioso, com um possível cliente que tá só com curiosidade a princípio e não quer comprar. Essa é a pergunta do Vinícius Terçariol. Meu amigo Vinicião, um abraço, The Tenetwork. Cara, valeu pela pergunta, ele mandou aqui um dos nossos conteúdos e como você sabe, pergunta boa merece um vídeo. E a pergunta do Vinícius é exatamente essa. O que fazer com leads curiosos? E aí, qual é a ação que a gente deve tomar nesse caso? Será que existe uma estratégia? Será que existe algo que a gente possa fazer de uma forma qualitativa? Claro, claro que dá. Claro que dá, sempre dá, sempre dá. E é isso que eu vou te falar hoje. Sugestões de ação pra esses casos de leads curiosos. Então, bora lá, dá o like que esse vídeo vai valer a sua inscrição aqui no nosso canal, beleza? Então, vamos lá. Por que que o lead é curioso? Por que que ele não é um lead decidido a comprar? Afinal, muitas vezes ele se cadastrou, ou então começou a conversar ali com você, mas não evoluiu. Por que que isso acontece? Primeiro, tem que respeitar basicamente o perfil de cada comprador, né? Existe aquele comprador que é mais analítico, então ele começa a pesquisar com muita antecedência. E às vezes ele diz que tá só olhando por curiosidade, mas na verdade ele tá fazendo uma investigação se o seu serviço, se o seu produto realmente vai atender ele no futuro. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, aquela pessoa que tem de repente uma necessidade, que tá precisando do que você tem a oferecer, mas nem tanto assim, sabe? Ele quer comprar? Precisa comprar? Mas não é o momento? Então falta pra ele um estímulo. Então, ele é só um curioso, tá só olhando e não tomou uma decisão de compra ainda. Existem uma infinidade de tipos que são complementos a esses dois que eu descrevi aqui, tá? Não para por aí. Acontece que pra ambos, a ação pode ser a mesma, tá? O que fazer com eles pode ser a mesma ação que vai converter em venda lá na frente, tá? Primeira coisa. Se é um lead curioso, a gente tem que entender. De repente, ele só está ali passando por uma ocasião e de repente virou um lead? Ou ele tem realmente o perfil? Porque às vezes acontece, sim, de uma pessoa se cadastrar na sua lista, por exemplo, só porque de repente achou que era uma coisa e não era necessariamente o que ele esperava. Isso pode acontecer. Se ele não tem o perfil de compra, poxa, ele não tem muito o que fazer. O negócio é descartar e bola pra frente. Dá como perdido esse lead. No caso, se é um lead com perfil, mas ainda não despertou nele o desejo de compra, aí entra o relacionamento. Entra você ter estratégias de aquecimento com esse lead. Que fique claro, a venda é um processo. Nem sempre ela vai acontecer ali no primeiro momento, não é na primeira abordagem, não é na primeira tentativa. Então você tem que cultivar um relacionamento com o seu cliente. É lead curioso? Ele afirmou pra você, poxa, tô só dando uma olhada, tô só vendo como que é, tô só conhecendo um pouquinho. Beleza, começa aí a venda consultiva, começa aí a investigação. Poxa, seu João, explica um pouquinho mais. Que tipo de curiosidade o senhor tem? O que o senhor tá buscando exatamente nesse momento? E comece a sondar, comece a investigar. Às vezes o lead curioso, na verdade ele está sim precisando e muito, mas ele não quer dar o praça a torcer ou não enxergou todo o potencial que o seu produto tem. A oferecer, que o seu serviço tem a oferecer. Portanto, a investigação é o melhor caminho. Então, Vinícius, meu amigo, o que fazer com leads curiosos? Primeira coisa, investigar a fundo, sabe? Entender qual é, o que exatamente despertou a curiosidade nele. Por que chamou essa atenção e como conduzir a partir daí? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é manter relacionamento. Se ele está curioso com algo nesse momento, comece a cultivar, comece a regar essa curiosidade com soluções, com esclarecimentos, com cases, que uma hora essa curiosidade vai passar pra ação, pro estágio da ação e aí sim ele vai virar um cliente seu. É isso. E eu te pergunto, gostou da minha resposta? Sim ou não? Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, mete um comentário aqui abaixo, quero saber a sua opinião. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha, pô. Marca alguém aqui nos comentários, compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode ajudar. Se inscreve no nosso canal, assim você ajuda a gente a crescer e a continuar produzindo conteúdo. Ah, lembrando, põe aqui a sua dúvida nos comentários, que se ela for boa, vai virar um conteúdo em vídeo aqui que a gente vai produzir pra você, beleza? Grande abraço, ótimas vendas.